O Geoparque Açores Outros motivos de interesse e valor, seja ecológicos, históricos ou culturais, que deverão estar ligados através de uma rede de trilhos e rotas. Para além do geossítio, é também classificado como um monumento natural dentro do Parque Natural da Ia Terceira e integra uma zona especial de conservação da Rede Natura 2000, sendo também considerado um sítio ramassar. Em termos de flora, aqui dominam as espécies endémicas, como são exemplos das árvores de Erika azórica ou de Ilex azórico, bem presente no pico de carvão. Já aqui no interior, na chaminé do Algar do Carvão, estão mais presentes os fetos, como o Black Nose Peacan ou o Polipódium azórico. Em relação à fauna, podemos aqui encontrar alguma que daqui é designada por troglóbia, característica dos ambientes cavernícolas. Na Ia Terceira, encontramos dois importantes endemismos neste tipo de ambientes. São eles um escaravelho, treques de 6 anos, e uma aranha cavernícola. O Algar do Carvão é uma chaminé vulcânica, um algar com cerca de 90 metros de profundidade. Com uma gênese peculiar, tendo em conta que neste local existe uma espessa camada de rocha traquítica, proveniente do vulcão do Pico Alto. Há cerca de 2 mil anos, ocorreu uma nova erupção, que formou um cone stromboleano, o Pico do Carvão. Esta erupção emitiu lavas basálticas mais fluídas, que ao tentarem romper o material traquítico pré-existente, levaram à formação da zona da lagoa e das duas abóbadas no teto, junto à mesma. Esta foi uma espada lávica de grande extensão, preenchendo toda a caldeira de Armonis, e continuando fora da mesma para sul, por trás da Serra da Ribeirinha, até ao mar, originando a Fajando Fischer na Serretinha. No final, existiu um recuo deste material magmático para o interior das condutas, mais profundas e câmara magmática, o que voou à formação de um vazio que hoje é possível de ser visitado. Em alguns locais do interior do algar, é possível observar paredes revestidas por uma fina camada de vidro vulcânico, ou obsidiana, característica de márguas traquíticos, mais complexas e com maior teor em sílica. A água das chuvas, que naturalmente se infiltra neste algar, alimenta o lago e, ao arrastar consigo a sílica e óxido de ferro das rochas que percorreu, acaba por formar estalactites e estalagumites de opala ou sílica amorfa, que chegam a atingir 1 metro de comprimento e 40 a 50 centímetros de diâmetro. O algar de carvão é gerido pela Associação dos Montanheiros, esta que proporciona uma excelente experiência na vinda a este espaço.